Esta semana, a Essência descobre o novo projeto pessoal do análogo Manuel Lobo. No Alentejo, entre Évora e Regangos, nascem os LV Wines, vinhos brancos e tintos obtidos a partir de um conhecimento criterioso do solo. Por falar em chão, a vinha do convento em Almeirinho, no Tejo, é das que mais impressiona na região. É lá que nasce o novo Falou Undated, lote de diferentes colheitas da casta Cabernet Sauvignon. E ainda há tempo para os melhores momentos da mais recente edição da Festa do Alvarinho e do Fumeiro de Melgaço. A Essência. Vinho, Gastronomia. Enautorismo pela Revista de Vinhos. Este fim de semana na RTP3, com repetições na RTP Internacional.